E aí Chico, beleza todo mundo, boa noite. Um beijo. Pergunta que eu quero te fazer, vou ser bem direto de novo, por favor que eu mando mensagem, sou bem direto. Tá bom. Eu tenho uma moto, uma Toyota 250, e a minha pergunta é mais no âmbito pessoal, do que você acha, do que você já fez, do que você já passou, em relação a emprestar moto. Pessoalmente eu estou com esse dilema, porque eu tenho um amigo, cara e irmão, mas o cara veio pedir minha moto, e eu não estou me sentindo confortável com isso. Fiquei de dar uma resposta, e estou nessa. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, pelo que você já passou, e tal, o que a gente, assim, pessoalmente, a sua experiência, no que isso pode acarretar, emprestar moto. Eu, de antemão, não estou me sentindo confortável, mas aí eu queria saber a tua opinião, pela experiência que você já tem aí. Valeu, boa noite. Essa é uma situação realmente muito complicada, tá, Gabriel? Eu vou citar alguns exemplos que já aconteceram comigo, e como eu procedo. Primeiro, é sempre importante você deixar claro o que você está sentindo para a pessoa. Se você está desconfortável, você nega, tá? Porque se o cara, ele é seu amigo, ele vai ter o bom senso de entender que você não quer emprestar, e acabou a conversa. Se você ficar com vergonha de falar a verdade para ele, é porque ou você é um trouxa, ou você não é amigo dele, e ele não é seu amigo. E é melhor não ser trouxa, né? É falar a verdade. Olha, não estou confortável com isso, eu não quero emprestar. Se o caboclo é seu amigo, ele vai dizer, não, tá tudo bem, Gabriel, tudo certo, não tem problema. E ele não vai levar para o coração, porque a moto não é dele, e amizade não tem nada a ver. E segundo, quem pede emprestado, tem que ter a noção de que vai receber ou não. E está tudo certo. Se o cara pede emprestado e ainda não gosta de se receber ou não, é porque ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Ele é só uma pessoa interesseira. E aí eu vou dizer, já dito isso, já logo de cara, do que eu penso, eu vou citar as circunstâncias que eu emprestei motos para amigos, não para gente conhecida, é para amigo, tá? Eu emprestei moto para o meu irmão Marcão, Marcão Motovlog, e ele não me pediu, eu ofereci a moto, quando ele foi lá para o Jalapão, ele queria ir com uma Meteor, que ele tinha acabado de comprar e estava esperando a moto chegar na concessionária, ou seja, ele ia sair da concessionária e ia direto para o Jalapão. E aí eu falei, você é louco, você é doido, você vai com uma Meteor, uma moto custom para o Jalapão, gente, Jalapão, Jalapão é areia, entendeu? É praticamente um off-road. Mas ele queria ir exatamente com a moto custom para fazer um negócio diferente, e tal. Eu falei, negativo. A Mima Lion, a mala acabada, a primeira mala acabada 2020, estava em Campinas, tinha acabado de trocar o cabeçote, tudo mais, Campinas pegou aqui em casa, deu problema no cabeçote, eles pegaram a moto aqui em casa, mandaram para Campinas e tinham trocado tudo. E aí eu falei, Marcão, eu acho que a moto está em Campinas já pronta. Eu vou ligar para o Felipe, que é o gerente, meu amigo Felipe, Beloto, lá de Campinas. Falei, Filipão, a moto está pronta? Não sei, né? Aí ele, não está pronta. Aí eu disse, putz, cara, eu vou emprestar para o Marcão e para o Jalapão, porque ele não conseguiu pegar a moto a tempo na outra concessionária e vou emprestar. Sequer Marcão me pediu. Eu cheguei, Marcão, você vai lá em Campinas e pega a minha moto e vai com a Himalaya. Pelo menos você testa o cabeçote trocado, e você vai com a moto adequada. Aí ele, poxa, deixa eu ver aqui se vai dar certo para pegar a moto ou não. E aí não deu certo para pegar a moto lá, não foi liberado a tempo e ele foi lá e pegou a Himalaya e foi. Só que eu sei que o Marcão, ele tem dinheiro para me dar outra moto se a moto quebrar. O meu raciocínio é esse. Eu não vou emprestar para o caboclo que não tem dinheiro para pagar sequer o seguro ou o sinistro. Pô, aí eu tenho um grande amigo, o amigo é muito lascado. Eu não vou emprestar, porque eu não vou ficar no prejuízo. E eu estou sendo sincero, gente. Porque eu não gosto de hipocrisia. Eu não gosto desse joguinho, sabe? Ah, eu não vou falar para ele para ele não ficar de coração machucado. Não, o Marcão tem condição financeira. Se ele der PT na moto, explodir a moto, fazer fogueira, dar uma de Jimi Hendrix lá no Jalapão, ele tem dinheiro para falar, olha, Chicão, me retei com a moto, dei uma de Jimi Hendrix lá, botei fogo na moto, voltei a pé. Eu te pago outra, tá? Eu, tá bom, meu irmão. Tá tranquilo. Eu sei que o Marcão tem condições de me dar outra moto. Então, ele foi. A moto foi com seguro total, toda tranquila e voltou normal, tá? Ele tombou com a moto, aí só pedi para o pessoal de Campinas trocar guidão, bobagem, e tudo certo. Tudo certo. Outra pessoa, meu irmão Ricardo, que não me pede nada, mas qualquer moto que ele precisar, ele terá, por questões óbvias, já citei, mesma coisa do Marcão. E outra coisa, um grande amigo meu, de muitos anos, de pelo menos 20 anos, que veio aqui para a Bahia, agora um amigo meu de mais de 20 anos, né? Eu conheço o cara e também tem condições financeiras de arcar com seguro, com me dar uma moto nova, qualquer coisa. É uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos e que ele veio aqui na Bahia e disse, cara, eu preciso de uma moto para poder rodar, que eu vou para tal lugar. Eu disse, não, pega aí, vai lá, pega aqui e vai. E pronto, ele foi, foi e voltou. Tudo certo, sem problemas. Então, são essas circunstâncias. Tem que ter realmente uma amizade, tem que ser uma pessoa que saiba ouvir não, tá? Às vezes, a pessoa nem pede ou oferece e a pessoa tem que ter poder de pagar a moto. Não tem essa de amizade, não, ah, amizade, perdi, fiquei no prejuízo. Não. Se eu tenho um amigo que é um lascado, não tem dinheiro, ô irmão, pô, e aí, Chico, então você me empresta o carro, a moto? Não, não empresto não. Não empresto, por quê? Ah, porque eu tô precisando. Tá, e aí? Não, não empresto. Aí, se ficar chateado, pro inferno, menos um. Menos um pra me incomodar. Mas, todas essas pessoas que eu emprestei, são pessoas que não são assim, são pessoas que eu conheço, são meus irmãos, amigos, e pessoas importantes na minha vida que eu conheço há muito tempo, e tem condições de bancar uma moto ou qualquer outro veículo que eu empreste. Tipo, ele pode explodir o veículo, carro, moto, vai ter condição de me dar outro. Então, tá tudo certo. Então, se seu amigo Gabriel não se enquadra em nenhuma destas situações que eu citei, diga não. Olha pra cara dele e fala, não me sinto confortável, não quero emprestar. Pronto, acabou. Tchau. 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 Tchau.